Olá pessoal, aqui é o Rodrigo da Plane Acondicionado, vou mostrar para vocês aqui uma instalação que eu acabei de fazer aqui, de uma Carre X Power, que aqui é um prédio comercial e aqui não tem de colocar condensador, então foi feito na janela, aí eu vou mostrar para vocês aqui, o aparelho, e aqui não tem muito jeito, porque é um prédio antigo, antigamente usava a CJ assim, então no split o único jeito de fazer é assim, a gente faz esse tubo aqui, ele fica à vista, não tem jeito, e aí você faz um furo com serracopo na janela, a estrutura da janela, aí desce aqui ó, desce aqui, e para prender a condensadora, eu tive que prender o suporte aqui ó, com vários autobrocante, e aí tive que colocar essas travessas para apoiar o aparelho, e não é fácil instalar assim, porque é bem alto né, aqui é o décimo sexto andar, olha a altura, mas isso aí, mais um serviço concluído, e é isso aí, quem gostou aí dá um joinha, e quem não está inscrito, se inscreva no canal, valeu pessoal. Bom, vamos lá, 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 Obrigado.